Há pelo menos 25 anos, descendentes de japoneses de diversas partes do Brasil começaram uma jornada para um lugar familiar, mas desconhecido, a terra de seus pais e avós, o Japão. Neste primeiro episódio, você vai conhecer três histórias que revelam o início da trajetória dos brasileiros no Outro Lado do Mundo. Meu nome é Elisa. Elisa Yuka Sato. As pessoas me conhecem como Yuka, mas no meu trabalho as pessoas me chamam de Elisa porque eu trabalho com japoneses. Meu nome Yuka é muito comum. Eu estou no Japão já há quase 30 anos, eu venho em 88 com a minha irmã e uma prima. Meu pai, ele na verdade estudou no Japão, viajou para o Brasil ainda, rapaz. Num determinado ponto da vida dele, ele decidiu que de uma hora para outra ele ia soltar tudo para o alto para vir para o Japão. Na época, eu ainda era estudante, na verdade precisávamos ainda financeiramente, dependíamos muito do meu pai, mas meu pai assegurou que aquilo tudo passaria rápido e que ele voltaria logo para o Brasil, né? Só que as coisas não deram muito certas para ele e então ele começou a trabalhar em empreiteiras. Em 87, começaram a pedir bastante brasileiros para trazer para o Japão e eu fui uma dessas levas que ele trouxe aqui, né? O meu nome é Ângelo. No Japão, o pessoal costuma me chamar de brasileiro, descendente de japoneses da terceira geração, né? Mas aí ultimamente eu tenho refeito essa minha autoapresentação, fazendo questão de frisar para eles que eu sou um Zainichi Buradirudin Issei, ou seja, eu sou o imigrante brasileiro de primeira geração, residente e radicado aqui no Japão. Meu nome é Newton Funabashi. Hoje eu tenho 45 anos e vivo no Japão desde 1990. Temos ervilha torta do Brasil, vagem, quiabo, pepino, beterraba, abobrinha italiana, coentro. Minha vinda no Japão foi uma decisão que eu tomei pelo fato de, na época, minha mãe se encontrar enferma, no dia 24 de fevereiro de 1990, o dia que eu recebi a ligação da agência me informando da minha reserva para o mês de março. Estação Verduras do Brasil. Isso aqui é o espinafre. Nesse dia eu fui fazer uma visita de rotina no hospital à minha mãe e alguma coisa me dizia, hoje está diferente. E cheguei, conversei normalmente e minha mãe sempre falava, né? Vai para o Japão, constrair seu futuro, compra casinha, casa. Um pouquinho antes de eu ir embora da visita, ela olhou para mim, falou, é Newton, meu relógio parou, arruma ele para mim. Tirei o relógio da minha mãe, do poço dela. Lembro até hoje como foi, cada momento daquele instante. 4h20 da tarde de fevereiro, do dia 24 de fevereiro de 1990, arrumei o relógio, coloquei no poço da minha mãe e ela faleceu. Vir para o Japão não era meu sonho, na verdade nem era meu plano, né? Só que na época eu queria fazer medicina e notei que enquanto eu trabalhasse, estudasse para pagar os meus estudos, eu não conseguiria passar em um curso de vestibular, não conseguiria sustentar um curso de medicina. Na época como meu pai veio para o Japão, ele viu nos jornais voltados para os japoneses, São Paulo Ximbum, muitos anúncios dizendo que isso ia enriquecer, que você ficaria rico aqui no Japão em pouco tempo, aquela coisa toda. E meu pai acabou convencendo a gente a vir para o Japão. Eu sou de uma família de feirantes, eu trabalhava em um banco e nos finais de semana eu sempre ajudava meus pais na feira. Meu pai e meu irmão mais velho na época não estavam precisando de ajuda financeira da minha parte, mas sendo o segundo filho mais velho, eu achei que eu poderia fazer algo para poder ajudar também. E na época havia um senhor que trabalhava comigo no banco, ele tinha feito, não sei se um curso ou alguma coisa no Japão e tinha voltado falando, vocês jovens, não perde oportunidade não, vai trabalhar no Japão, ganhar dinheiro. Então eu decidi pesquisar sobre o assunto, eram poucas notícias que haviam sobre o assunto, mas consegui fazer contato, inclusive com alguns parentes meus, e a gente resolveu então embarcar para o Japão. Cheguei aqui no Japão em 1990, na época como bolsista, para fazer uma pós-graduação e com o tema do chamado fenômeno de cacegue. Eu estudei jornalismo na ECA USP, mais ou menos de 1985 a 1988, e já desde o segundo ano da universidade eu trabalhava praticamente full time num dos jornais nipobrasileiros de São Paulo, que na época ainda se chamava Jornal Paulista. Nessa época, em 1988, foi quando teve uma grande comemoração dos 80 anos da imigração japonesa no Brasil. Foi uma grande festa, mas na verdade aquilo era uma bolha, era uma bolha da sensação de integração da comunidade nipobrasileira à sociedade brasileira, porque em termos de identidade, de fato, a comunidade nipobrasileira estava bem integrada. Só que, economicamente falando, na verdade as coisas não estavam tão boas como o pessoal queria acreditar ou queria fazer acreditar. Em 1988, na verdade, já era uma realidade a migração, a revoada de nipobrasileiros para o Japão. Então, na verdade, você tinha o lado A do disco, comemorando os 80 anos da imigração, e no verso, no lado B, na verdade tinha uma outra música tocando, que era a valsa do adeus de partir do aeroporto de Guarulhos, principalmente para Narita, enfim, para o Japão. Já chegando para aterrissar no aeroporto de Narita, no avião da Jau, escutei o hino japonês, que é o Kimigai-ô. Quando começou a tocar Kimigai-ô, eu me arrepiei inteiro. ali, naquele momento, eu me vi no Japão. E na hora de passar no setor de imigração, em inglês, meu primo, é aqui, é Japanese only, e nós entramos na fila. O senhor da imigração olhou para nós, não, vocês não são aqui, é, vocês não são japoneses, vocês devem pegar a fila de estrangeiros. Fui criado como japonês, todo mundo me chamava de japonês, só que eu cheguei no Japão e descobri que eu não era um japonês. Então, nós descemos em Narita e viemos de carro, né, aquelas vagões enormes, cheias de gente, cheias de malas, né, pela via expressa de lá de Tóquio até Tuiurashi. No caminho, tem uma parada lá que é onde os carros abastecem, os motoristas descansam, que dá para ver o Fuji no fim, assim, no fundo, né. E o senhor que estava dirigindo o carro ficou com pena de mim, porque eu desci do avião chorando, chorando de saudade do Brasil, de arrependimento, de tudo misturado, né, eu queria voltar. E ele, eu acho que ficou com pena de mim, e o japonês não sabe falar português, ele foi lá e comprou um sorvete para mim. Aí eu fui tomar o sorvete, quando eu pus na boca, e era um sorvete de wasabi, acho que você nunca viu isso. Foi a minha primeira lição. No Japão existe sorvete de wasabi, e ali ficou meu nariz doendo até chegar em Tuiurashi, né. Eu cheguei no Japão, um calor lascado, então eu estava com uma blusinha, assim, quase que regata, né. E meu pai foi buscar a gente lá em Tuiurashi, na vaga, onde a gente estava. E quando eu encontrei meu pai, eu fui correndo para abraçar ele com aquela coisa seca de saudade, de vontade de encontrar com ele. Então, ele teve um choque quando ele me viu preta, morena, né, assim, com o braço de fora. Ele gritou, pôs o braço na frente e gritou, não. Aí eu fiquei assim, sabe, parada, nossa. Falei, o que que ele quer? Será que comigo? Falei, o que significa? Não estava entendendo nada, né. Aí ele falou assim, você não pode andar com o braço de fora desse jeito. Eu falei, nossa, eu cheguei aqui a Japão, gente. O primeiro ano, principalmente, foi muito complicado, porque os primeiros seis meses nós vínhamos com visto de turista. Na época não existia esse visto que o pessoal já vem para trabalho, né. Então, nós trabalhávamos escondido. Meu primeiro emprego no Japão foi numa fábrica de autopeças, né, seriam peças de borracha. E um processo de aquecimento de 220 graus fazia com que essa borracha, ela se transformasse em uma pasta preenchendo, então, o vão dentro da forma onde era feito esse processo de fabricação das peças de borracha. E como existe um tempo, um período de cinco minutos para esse processo, nós trabalhávamos com cinco prensas cada uma. Eu fui trabalhar numa fábrica de fiação, fazer a parte elétrica do carro. Era fundo de quintal. Eu lembro que a infraestrutura era horrível, o lugar era muito quente. Cada duas ou três pessoas ficavam numa mesa grande. Tinha vários, parece pregos, onde a gente esticava os fios e tinha que plugar as pontinhas, né, que era a parte elétrica do carro. E as mesas ficavam rodando. Então, nós ficávamos esticando o fio, plugando, passando fita isolante, andando de lado, feito caranguejo. De manhã a gente acordava, a gente não conseguia pegar a escova de dente para escovar o dente. A gente colocava, assim, atravessado nos dedos da gente, que os dedos ficavam inchados, não fazia assim. A gente colocava atravessado para poder escovar o dente, que a gente não se aguentava de tanto que doía. O serviço em si não foi tão difícil. Porém, o que nos entristeceu muito na época foi o local onde nosso grupo foi morar. Eram três blocos de alojamento. E um dos blocos, já caindo os pedaços, era reservado para a gente, então. Nós tínhamos um quarto de seis tatame, era para ficar duas pessoas em cada quarto e uma pia. Para a gente lavar roupa, era de uso coletivo, eram cinco máquinas. Teve um dia que eu peguei minha roupa, levei para lavar, coloquei dentro da máquina, sabão em pó e acionei o start da máquina. Chegou um japonês, né, ele desligou minha máquina, pegou minha roupa, jogou no chão, pegou meu sabão e lavou a roupa dele. Esse aqui é o três. Também da mesma maneira a gente tinha o nosso ofuro coletivo, tinha as torneirinhas de água quente, tinha o ofuro e do lado direito tinha o chuveiro. Nosso banho tinha que ser resumido no chuveiro. A gente não podia tomar banho dentro do ofuro. Só que num certo dia, eu já estava de saída, os amigos já estavam saindo também e um primo meu estava lá, enxaguando o cabelo com seu shampoo, que caiu um pouquinho na bacia de um japonês que estava lá dentro. O japonês começou a xingar. Eu voltei, abri a porta e comecei a xingar ele em português, fazer gestos, ah, você vai apanhar, não sei o que lá. O japonês levantou e falou, ah, vai vir para cima, né, e ele era grandão, né. E a gente era tudo meio que novinho ainda e falou, ah, deixa vir, né, vamos ver, né. Só que ele pegou as coisas dele e vazou de lá, saiu fora. Então, a partir daquele momento, a gente falou, não, a gente também vai tomar banho nesse ofuro. Em 90, foi aquele monte de brasileiro para o Japão, já estava começando a ficar quente o negócio, né. Daí, eu conheci uma pessoa que era um motorista. Ele chamou a gente e falou assim, olha, eu vou te pagar um salário um pouco melhor, vem trabalhar aqui para mim. Naquela época lá, a gente não podia sair da empreiteira que levava multa, né. Então, para a gente não pagar multa, a gente saía de madrugada. Eu não falei para o meu pai, eu só falei para a minha mãe. Mãe, eu vou ter que sair daqui, esse trabalho não é para mim, está muito ruim. O japonês chega assim, ele te cumprimenta, bate nas suas costas, de repente, ele vai baixando até chegar na tua... E, nossa, como acontecia isso. E esse chefe era assim, né, o dono da fábrica. Eu lembro que ele veio fazer isso em mim. Daí eu peguei, dei um empurrão com o cotovelo nele e caiu no chão. Depois disso, ele nunca mais mexeu comigo. Todas essas coisas, as senhoras que trabalhavam ali judiavam muito da gente também. Era uma coisa muito difícil de ficar. É fácil você criticar que muitos brasileiros, eles irresponsavelmente, segundo as empreiteiras, eles sumiam de uma hora para outra sem ter saudado a tal da dívida, da passagem aérea que foi financiada, etc, etc, etc. Mas, será que isso foi fruto somente de uma suposta desonestidade ou irresponsabilidade desses pioneiros que vieram para cá? A minha resposta é que, na grande maioria das vezes, não. Ouvindo-se casos como esse, havia uma justa causa para muitas pessoas quererem fugir dessa condição sub-humana, vamos dizer assim. Naquele tempo, não tínhamos diversão, bem dizer assim. Eu diria que a minha diversão era juntar dinheiro para poder, no dia do pagamento, pegar aquela fila lascada no orelhão e poder ligar para a família, porque era o dia que a gente desabafava e chorava muito para ficar 5, 10 minutos no orelhão, porque era muito caro a ligação internacional na época, né? Telefone internacional em estação de trem. Ali é onde acontecia tudo. Não adiantava você ligar para o Brasil e ninguém ia te dar uma informação exata do que está acontecendo ali naquele espaço. Então, nas estações de trem, na fila do telefone internacional, é onde a gente fazia as nossas trocas de informação. Ah, em Talquitanda vende uma verdura mais barata. E quando a gente descobriu que tinha chuchu? Gente, tem chuchu no Japão. Não, vai todo mundo comprar chuchu. É onde também eu acabei descobrindo que o Japão que eu estava vivendo até aquele momento não era o Japão das outras pessoas. Então, vamos lá. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma